Mais uma da série O que vocês me pedem sorrindo Que eu só chorando, bora lá pra fazer o tutorial E hoje eu vou testar um efeito que o TikTok com certeza pensou em mim no meu cabelão O efeito cabelão, gente Tá com o nome careca, mas eu acho que eles erraram Esse cabelo tá bem maior que o meu, mas eu vou fazer um coque E eu vou fazer um vídeo com esse efeito que eu quero que você duete Você vai partir o cabelo ao meio Você pega esse lado e faz um coque É coque Assimétrico, um vai ficar em cima E o outro vai ficar aqui embaixo, bem chiquinho do Chaves A coisa desse lado E foi esse o penteado, gente Coque assimétrico, já ouviram falar disso? Gostaram? Comenta aqui do lado Beijos e não esqueça de duetar Eu vi um vídeo das meninas testando Um filtro aqui no TikTok Nossa, meu amor tá triste, mas enfim, continuando Que elas estão testando Pra ver como é que ficariam carecas E assim, eu tenho super vontade de raspar o cabelo Então vou testar Ah, beleza Mãe, eu vou raspar o cabelo Tá doido, né? Mano, eu descobri que tem um efeito que deixa a gente careca É óbvio que eu vou ver como é que eu fico, né? Já quis raspar a cabeça muitas vezes Eu acho que eu não quero mais, não Eu tô igual o Playbiel, mano O Curirim Ó o Saitama O que? O que? A careca de saber O que? O que? Coronel Tropa da Cur A tropa da Coronel É óbvio que tem um efeito que te deixa careca Mentira Vamos testar Bê, vem cá Deixa eu mostrar o negócio Certo, coisa feia Nossa, que vontade de chorar Tô viciado nesse efeito Vou fazer mais vídeo Mas por enquanto Fiquem com essa transição Psiu Tô viciado Vê, vem cá Tchau.